Saudações transportadoras, Léo Doca na área. Seja bem-vindo para mais um vídeo sobre a vida em movimento. E a gente acabou de participar de uma coletiva de imprensa online, um jeito diferente de fazer uma coletiva, com o pessoal da Mercedes-Benz. Nesses tempos de isolamento social, a gente não tem ido aos eventos, mas estamos participando de tudo que acontece online para trazer para você a melhor informação. E como a gente não pode ir à rua, nós participamos desse evento pela internet para trazer essa novidade, porque a Mercedes-Benz também pensou em aumentar as vendas, em estimular suas vendas de caminhões e veículos comerciais, sem ter a ida do cliente até a concessionária. E foi por isso que eles criaram o showroom virtual Star Online, que é uma plataforma digital feita para dar todas as informações para o comprador. Tem lá as imagens, tem os detalhes dos veículos. E depois esse sistema vai levar o cliente para o contato com a concessionária mais próxima dele, para ele fechar negócio com o vendedor com quem ele está acostumado a lidar. E para falar mais sobre essa novidade, a gente ouviu o Roberto Leoncini, que é o vice-presidente de vendas e marketing da Mercedes-Benz, e ele explica melhor como que é essa iniciativa. Diz aí, Leoncini. Eu queria contar um pouco para vocês como que nós chegamos nessa ideia, dessa nova ferramenta que a gente chama de Star Online, é o Mercedes-Benz Showroom Virtual. Em função de tudo isso que está acontecendo hoje, com os desafios que todos nós temos, tanto nós na Mercedes-Benz, como os nossos clientes, os operadores logísticos, e todo mundo em geral, cada um dentro do seu universo, nós procuramos pensar e encontrar uma maneira de fornecer para os nossos clientes uma jornada virtual, como se ele estivesse dentro de um concessionário e ele fosse fazer negócio com a gente. Então, aí surgiu essa discussão dentro do meu grupo, o meu grupo de vendas, e a gente, ainda bem que a gente vem desenvolvendo várias iniciativas em relação a startups, vocês sabem de algumas delas, o Gruner, por exemplo, a gente vem tentando inovar, a fábrica 4.0, o novo Actros, a discussão que a gente tem da rede 4.0, o novo nível do concessionário em processos digitais, tudo isso levou a gente nessa trilha de pensar por que não desenvolver uma ferramenta em comerciais leves que possibilite que o cliente faça uma compra virtual, que o cliente tenha uma interação virtual com o seu concessionário, que ele compre um caminhão, um ônibus ou uma van, que ele possa comprar planos de manutenção, planos do flitboard, de telemetria, de conectividade, que ele possa cotar um serviço, que ele possa comprar peças, que ele possa cotar um financiamento, que ele possa comprar uma cota de consórcio, então, essa foi a provocação, para o time, o time rapidamente reagiu, foi buscar um parceiro, dentro das várias aceleradoras e associações de startup que a gente tem, a gente encontrou o parceiro ideal, que foi a Mobi Auto, e em três semanas, na verdade, foram duas semanas para desenvolver a ferramenta, para sair do draft, para ter a ferramenta, mais uma semana para a gente discutir com a rede de concessionários, porque a gente precisava alinhar, e eles rapidamente também responderam, dando suporte para a nossa ideia, e aí a gente coloca na prática, então, em três semanas, que para mim é um prazo super disruptivo, para a nossa indústria, que é uma indústria tradicional, vai ser uma nova experiência para o cliente, ele vai poder, de uma maneira virtual, fazer um tour, conhecer os produtos, fazer um walk around em volta dos produtos, conhecer as cabines, conhecer as características, conhecê-las especificações, a gente vai ter bastante conteúdo lá, para ele poder ter a experiência, de como se ele estivesse no concessionário, e principalmente, ele vai ser, ele vai ser, a hora que ele entrar na ferramenta, ele vai ser dirigido para o dealer da região dele, que ele está acostumado, que ele tem interação, se ele for um cliente novo, ele vai passar a interagir com o dealer da região dele, vai ter alguém do outro lado, no chat, fazendo, fazendo, conversando com ele, resolvendo as dúvidas, e ele vai poder até fechar um negócio, de uma maneira virtual, eu estou super contente, porque a gente conseguiu rapidamente, tornar essa ideia, uma realidade, e eu acho que esse é um novo canal, que vai ser uma experiência, para os nossos clientes, vai ser uma experiência, para a gente também, é uma coisa bastante disruptiva, na indústria de caminhões, na indústria de comerciais leves, então, novamente, é o Mercedes-Benz aí, escutando as estradas, ouvindo os sotaques, entendendo os sotaques, e trazendo soluções, então, eu fico bastante contente, de poder compartilhar isso com vocês, muito obrigado a você, que assistiu esse vídeo até aqui, se você quiser saber mais, sobre transportes, e sobre a vida em movimento, é só acessar o nosso site, no transportabrasil.com.br, e também, seguir a gente, nas redes sociais, está tudo aqui, na descrição desse vídeo, e você, que transporta o Brasil de verdade, não esquece, de deixar aquele joinha, de se inscrever aqui, no nosso canal no YouTube, e se você estiver assistindo a gente, pelo Facebook, não se esqueça, de compartilhar esse vídeo, muito obrigado a todos, um abração, e fiquem ligados aqui com a gente, até a próxima, fui!